Olá, boa noite, eu sou Lilian Reis e já estou de volta com o Governo Agora. Segue internado em São Paulo o presidente Jair Bolsonaro. Ele se recupera da cirurgia de uma hérnia na região do abdômen. O quadro dele é estável e tem boa evolução, segundo o último boletim médico. O presidente já participou de sessões de fisioterapia e agora à tarde caminhou pelos corredores do hospital, orientado pela equipe médica. O vice-presidente Hamilton Mourão é o presidente em exercício até a próxima quinta-feira. Mais 25 frigoríficos brasileiros foram habilitados a exportar carne para o mercado chinês. O anúncio foi feito hoje em São Paulo durante uma conferência que reuniu empresários e autoridades do Brasil e da China. As empresas já podem exportar imediatamente para a China. Dos 25 frigoríficos, 17 são de carne bovina, 6 de frango, 1 de carne suína e 1 de asno. Agora o número de frigoríficos habilitados a exportar para a China passa de 64 para 89. A preferência pelos produtos brasileiros deve-se, sobretudo, à qualidade e competitividade de nossas carnes. O presidente em exercício destacou também o potencial para ampliação dos dois mercados. O engajamento bilateral do Brasil está orientado pelos objetivos de ampliar e diversificar nossas exportações com maior agregação de valor, aprofundando a cooperação na ciência, tecnologia e, principalmente, na inovação. A China é o principal destino dos produtos brasileiros. Neste ano, até julho, o Brasil exportou 36 bilhões de dólares ao país asiático. Isso representa 28% do total das exportações. Para o embaixador chinês no Brasil, existem ainda muitas oportunidades para ampliar os investimentos. O governo chinês reduzirá ainda mais as tarifas alfandecárias, eliminará as barreiras não-tarifárias e diminuirá drasticamente os custos institucionais das importações. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, comemorou a medida que, segundo ela, já era bastante esperada pelo setor. E, pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro também destacou a expansão para o mercado chinês, com a habilitação desses 25 frigoríficos do Brasil para exportação de carnes para o país asiático. O governo agora fica por aqui. Continue bem informado com as principais notícias do governo federal, também pelas redes sociais. Uma boa noite para você. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto